Música Olá, no Papo de Professor de hoje vamos estudar a legislação que trata da educação em direitos humanos. Olá professora, tudo bom? Tudo bom, Vivian. Professora, do que fala a Resolução 1 de 30 de maio de 2012? As diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos tem como fundamento legal a Lei 9.131 de 1995. Ela diz que cabe ao MEC exercer as atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação. Ou seja, ao Ministério de Educação e Cultura cabe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e zelar pelo cumprimento das leis. A Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno se fundamenta também na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases, além dos documentos internacionais assinados pelo Brasil, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação. E o parecer? Bom, Vivian, todo parecer, ele explica a legislação e orienta a sua aplicação. Por isso é muito importante para os que vão prestar o concurso. O parecer nº 8 conceitua os direitos humanos como frutos da luta pelo reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Ele explica que os direitos humanos foram históricas e socialmente construídos, por isso estão em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos, em razão das transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. O parecer enfatiza a importância da educação nesse processo de construção histórica e social. Então, ela é considerada uma das mediações fundamentais, tanto para o acesso ao legado histórico dos direitos humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos direitos humanos é um dos alicerces para a mudança social. Por essa razão, a própria educação é reconhecida como um dos direitos humanos. Professora, e nesse contexto, o que são direitos humanos? Os direitos humanos são um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos. Eles referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. E o que significa isso, transindividuais ou difusos? Porque eles dizem respeito a pessoas indeterminadas, por exemplo, direito ao meio ambiente saudável ou a evolução da sociedade, como o estatuto do idoso. Portanto, a política de direitos humanos atua como linguagem internacional no sentido de fazer cumprir os direitos humanos, além de trabalhar pela sua universalização. No Brasil, existem outras leis falando sobre direitos humanos? Existem. Nós temos um conjunto de leis, diretrizes e normas legais. Por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei dos direitos humanos. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana também. As diretrizes para a educação escolar indígena, as diretrizes para as escolas do campo, também são direitos humanos. E a definição constitucional da educação especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidade de ensino, também é considerado direito humano. E por que tornar efetiva a educação em direitos humanos? A finalidade de educar em direitos humanos está vinculada à necessidade de se promover a educação para a mudança e para a transformação social. E deve fundamentar-se nos princípios da dignidade humana, da igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, da laicidade do Estado, da democracia na educação e sustentabilidade socioambiental. Articula-se, por exemplo, a formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. E mais, articula-se ao desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, sendo que para isso o professor e a professora devem utilizar linguagens e materiais didáticos contextualizados. Professor, e quem acompanha a implantação da resolução? Bom, os conselhos de educação definem as estratégias de acompanhamento das ações. As escolas decidem como proceder para garantir a educação em direitos humanos, que devem aparecer em todos os documentos de forma transversal ou interdisciplinar. Por exemplo, no projeto político-pedagógico, no regimento escolar, etc. Isso significa que a escola precisa considerar a educação em direitos humanos na escolha ou construção dos materiais didáticos e pedagógicos, no modelo de ensino e de gestão e nos diferentes processos de avaliação. Professora, quais são os desafios para que isso aconteça? O maior desafio é garantir a participação dos diferentes atores que compõem o ambiente escolar, para que todos e todas compreendam que a educação em direitos humanos foi elaborada tendo em vista as profundas contradições que marcam a sociedade brasileira. A existência de graves violações de direitos em consequência da exclusão social, econômica, política e cultural, que promovem a pobreza, as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violências contra a pessoa humana. Professora, por que a senhora escolheu estudar sobre esse decreto do tratamento nominal das pessoas travestis e transexuais? Eu acho que ele está muito ligado com o que a gente viu até agora, né? Porque o governo de São Paulo, com esse decreto, afirma o direito de reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Ou seja, faz educação em direitos humanos. O decreto reafirma o princípio constitucional do direito à dignidade, fundamentado no Estado Democrático de Direito, que assegura o pleno respeito às pessoas, independentemente de sua identidade de gênero. E afirma também o objetivo da República Federativa do Brasil, no sentido de constituir uma sociedade justa que promova o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, está tudo na lei. Está tudo na lei. A igualdade, a liberdade e a autonomia individual são princípios constitucionais que orientam a atuação do Estado e impõem a realização de políticas públicas destinadas à promoção da cidadania e respeito às diferenças humanas, incluídas as diferenças sexuais. Ou seja, os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e sua proteção requer ações efetivas do Estado, no sentido de assegurar o pleno exercício da cidadania e à integral inclusão social da população LGBT. Professora, mas esse decreto está situado nessas determinações? Sim. Para garantir os direitos constitucionais, o decreto determina que toda pessoa tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero. e transexuais e travestis possuem identidade de gênero distinta do sexo biológico. E isso levou à edição desse decreto. Assim, o decreto assegura às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha do tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Sendo que a pessoa interessada indicará o prenome que corresponda à forma pela qual se conheça. Bom, é isso aí, hein? Vamos torcer e lutar para que esse direito e outros não sejam retirados. É isso aí, professora. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada você, obrigado também àqueles que nos escutam. E o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo vídeo sobre dicas para a prova mérito.